Atenção, roubo a shopping, shopping Osasco, eu falei pra ficar na mão com a imagem, roubo a shopping em Osasco, tela grande, roubo a shopping, Osasco Plaza Shopping, é isso ou não? É isso, Osasco Plaza Shopping, Osasco Plaza Shopping, olha tem polícia pra caramba chegando aí, polícia chegando pra caramba, que horas foi o roubo aí? Foi agora há pouco, dá tempo na informação de agora há pouco, foi na praça de alimentação, o suspeito chegou com uma faca e tentou assaltar ele. É, está me parecendo, ô Garrafa, eu pedi pra você não matar a notícia, você já matou no começo a notícia, Garrafa, parabéns, merece um prêmio Grêmio M ou um Oscar. Marcos, só me parece um crime de oportunidade, né? O Tenente Wesley está aqui comigo, ô Garrafa, você me desconcertou, você já deu a notícia, pô. Tenente Wesley, por gentileza, Tenente Wesley, me parece um crime de oportunidade, né? O Mané apareceu com uma faca e tentou roubar uma loja do KFC, ou KFC, como é chamado aqui no Brasil, a loja de frango frito, que tem aquele coronel bigodudo, um oclinho, né? Houve vítimas aí, comandante Odão? Bom, boa tarde, Datena, boa tarde a todos os telespectadores. A polícia militar atuando aí, na verdade, Datena, um indivíduo aí chegou ao local com duas facas e a intenção dele era encontrar a esposa, né? Não se tratou aí de um crime de roubo e aí a esposa trabalha na loja específica aí e por não encontrá-la e aí o transtorno emocional, ele acabou pegando uma outra funcionária de refém. As equipes da polícia militar foram acionadas, foram deslocadas aí até o local, fizeram uma extensa negociação e aí exitosos conseguiram aí fazer com que o indivíduo se rendesse, Datena. A gente precisa prestar um pouquinho mais atenção no que o comandante está falando aí. Não foi roubo, Jovem. Foi um cara perturbado que foi tentar esfaquear a esposa dele que trabalha nessa loja. Não deu para pegar a esposa, ele pegou uma funcionária e aí parece que fez refém. Foi chamado gato ou o pessoal de área resolveu na hora? Bom, Datena, na verdade as equipes que estavam deslocando aí para o local, elas tiveram êxito, né? Não foi necessário acionar o serviço especializado da polícia para negociação, né? Os policiais estavam preparados, estavam atentos ao serviço e aí conseguiram desdobrar essa situação aí sem nenhum tipo de desdobramento ruim, né? Então, o Alcunista vai seguir aí para o quinto distrito, o indivíduo se rendeu e todas as partes foram deslocadas para lá. A polícia, hein? Sabe o que é? Todo batalhão de área, não precisa ser força tática, batalhão especial, todo batalhão de área já tem essa expertise de tratar com esse tipo de caso. Como tem de primeiros socorros também, se houver necessidade, são policiais altamente treinados para isso. Conversaram com o sujeito, não sei quanto tempo demorou para demovê-lo da ideia, ele devia estar surtado para tentar esfaquear a esposa com duas facas, hein? Com duas facas. Ele fez uma pessoa refém, mas aí, mediante a capacidade de negociação dos policiais, ele soltou a moça e, da realidade, se entregou à polícia. Não saiu ninguém ferido, né, comandante? Não, Datena. Graças a Deus não houve nenhum ferido. A polícia militar atuou com rapidez. Foi extremamente perspicaz aí na negociação. Então, perceba aí que o treinamento fez diferença, né? Então, os policiais estão preparados e, graças a Deus, aí não houve nenhum desfecho ruim, Datena. Agora, esse cara responde pelo crime e já deve estar a caminho da delegacia, não, comandante? Exatamente. O distrito que será apresentado ao Coentras será o quinto DP de Osasco, Datena. Não, e da cana, porque ele fez refém mediante a uso de força, com duas facas. Da cana, provavelmente o cara vai preso. Provavelmente ele vai para a cadeia, não, comandante? Exatamente, Datena. Temos aí, no mínimo, alguns crimes aí que ele terá que responder. Então, a funcionária que foi pega de cliente, graças a Deus, fez aí a proteção dos policiais militares. E, graças a Deus, não houve nenhum tipo de desdobramento ruim. A polícia militar trabalhando para o cidadão, Datena. Olha, graças a Deus, os policiais apareceram ali para controlar a situação. Mas a coisa é mais grave do que a gente imagina.